Gente da gente, um ótimo, excelente dia pra você terça-feira, 11 de janeiro, tá o tio Fuli aqui, nesta manhã maravilhosa de terça-feira, mandando beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço, pra você dos 78 municípios deste estado, eu quero desejar tudo de bom e tudo bem, até as 8 e meia da manhã, tem prestação de serviço, tem o jornalismo, na TV Vitória Record TV, eleita pela oitava vez a melhor TV regional de todo este Brasil, e aí, vem com o tio Fuli, vem com o jornalismo da TV que te representa, eu já vou chamar agora a você pra participar com a gente, é muita interação, nas redes sociais, já tá aqui, vamos lá produção, eu quero aqui, Rodrigo Mota, cadê o Rodrigo Mota pra já disparar as carrapetas, aqui, aparece o nosso Facebook, olha esse homem inteiro na tela pra você, Eduardo Santos, e aí, quer fazer o seu comentário, quer fazer uma pergunta pra nossa produção, quer contar o que tá acontecendo na sua comunidade, o espaço está aberto pra você, 6h31, na capital de todos os capixabas, e tem o Eduardo Santos também, no Instagram, cadê o Instagram pra gente mostrar? Aqui o Instagram do Espírito Santo no ar, tem o Instagram, arroba, é S no ar, oficial, também com a presença do nosso Lucas Henrique Pisa, e o WhatsApp da TV Vitória, é o 999455213, repetindo pra você, 999455213, é crítica, é informação, é o que você quiser, mais do que obrigação, a gente tem uma missão na sua vida, e o trânsito da capital de todos os capixabas, ah, pra você que vai chegar a capital Vitória, você tá vindo da BR262, você tá vindo de Vila Velha e vai acessar a segunda ponte,